Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, comigo tá tudo bem, vou colocar isso aqui pra cá, porque não é pra vocês irem agora, bom, eu vou mostrar hoje o vídeo, vamos lá, então gente, hoje o vídeo vai ser sobre todas as compras que eu já fiz na Amazon, check, gente é muita coisa, eu não sei se vou conseguir mostrar pra todas, mas enfim, eu vou tentar, vamos começar com o que? Com maquiagem, né gente, porque se eu não comprasse maquiagem primeiro, não seria eu, eu vou começar mostrando pra vocês uma paleta que eu comprei, que ela é 4 e 1, ela é essa paleta aqui, vou mostrar de perto pra vocês, olha como ela é, tem essa parte verde, essa essa azul, essa azul é a minha preferida e a roxa, que eu também gosto, muito, aqui tá marcando que foi R$16,88, deixa eu ver quanto que eu paguei aqui, gente, tô olhando pelo computador, tá aqui deixa eu ver quanto que foi tá, hum, eu paguei R$20,14 é, foi o mesmo preço, R$16,88 só que com frete, tudo e tal aí, foi isso, gente ela é muito pigmentada, ela é perfeita, ela é dessa marca aqui, ó eu nem sei que marca que é essa, nunca nem tinha ouvido falar, mas eu só comprei bom, vamos pro próximo item que eu comprei gente, eu comprei demais, essa arma da misericórdia comprei essa mini máquina aqui de lavar gente, eu vou abrir pra mostrar pra vocês o que é sabe o que eu faço com ela? eu lavo meus pincel eu lavo meus pincel com ela deixa ela perfeita ó ela é assim, aí vem com esse negocinho pra cair água, né por dentro é assim aí você aperta aqui, olha a coisa só que no momento ela não tá pegando, né porque eu não sei, mas eu acho que é a pilha que tá fraca enfim ou precisa de água pra pegar não sei, vamos ver quanto que ela foi ela foi R$9,98 deixa eu ver quanto que eu paguei paguei R$16,59 gente, eu vou tentar colocar os itens aqui embaixo não sei se eu vou conseguir mas do mesmo jeito eu vou colocar o link aqui na descrição se vocês quiserem alguma coisa daqui tá na descrição bom, eu paguei R$16,56 tá, foi bem caro o frete e tudo achei caro mas comprei bom vamos para o próximo item tá tá vamos para o meu lip tint, gente ó eu passei para achar um lip tint bom aqui e eu achei esse daqui e assim que eu achei ele, eu vou comprar que ele seja bom ele tem três cores tem um laranja que eu comprei também só que eu comprei errado só que eu dei para minha amiga ele e tem o o rosa tint só que eu comprei o vermelho, né gente eu gostava do vermelho ele aqui tá marcando que é R$5,16 vamos ver quanto que foi que eu comprei foi R$5,48 quando eu comprei o preço total dele mas eu peguei R$1,81 com o frete e tudo achei caro também, né vou colocar essas coisas para cá que eu já vou mostrar para vocês para não misturar com as que eu não falei ainda vamos para o próximo item vamos lá tá aqui eu comprei cílios postiços ó como ele é tá vendo? eu amo cílios postiços principalmente assim que dá esse volume gente, eu fico olhando para cá porque eu acho que a câmera está desse lado para ver se ela está desse lado aí depois que eu me toco que está desse lado enfim, ó eu comprei esses cílios postiços esse é o meu xodózinho vocês estão vendo que está faltando um aqui? é porque eu dei para a minha amiga ela veio aqui em casa eu dei para ela enfim, vamos ver quanto que ele foi bom, tá marcando aqui R$10,86 vamos ver quanto que foi que eu paguei, né não, não paguei esse valor não ah, eu sei, eu entendi, eu entendi é porque está marcando as outras coisas que eu comprei mas eu não sei quanto que foi só ele sozinho enfim deve ter sido em torno desse preço mesmo deve ter sido esse preço mesmo eu acho que deve ter sido R$7,44 alguma coisa assim porque eu paguei tudo junto com os outros produtos porque quando eu vou comprar, gente eu compro tudo junto de uma vez só eu escolho o que eu quero e compro tudo junto então deve ser por isso que não está mostrando vamos para o próximo item gente eu comprei tudo isso aqui de eu não sei como pronuncia isso eu não sei falar isso em inglês mas para mim é lacinho ó ele vem com 60 lacinhos aqui eu vou usar na mão vou usar no cabelo amo e aqui está marcando que foi R$9,99 mas eu acho que eu paguei mais barato que eu paguei foi R$7,99 que eu paguei e é isso vamos lá gente, eu vou tentar deixar as fotos dos produtos aqui na frente eu não sei se eu vou conseguir mas eu vou tentar mas isso aqui vai ficar aqui que lindo, né? deixa eu colocar aqui não esquece tá? o próximo produto que eu comprei gente esse produto ele ele infelizmente eu não sei o que aconteceu com ele que ele se esgotou mas graças a Deus eu garanti o meu olha só ele você aperta uma vez ele coisa aí você aperta duas ele fica mais forte três mais forte ainda aí você aperta toda a desliga ele é igual aquele da da C4R sabe? eu paguei R$18 nele meu xodózinho, gente meu xodó todinho bom é isso mas ele é o produto que eu falei pra vocês que não vai ter como eu colocar o link porque eu não sei o que aconteceu se o vendedor for de vender eu não sei infelizmente não tá mais disponível vamos pro próximo, né? meninas e meninos que eu posso dizer que tem meninos que me assistem também, né? não sei ai, ai bom vamos para as esponjinhas que eu comprei essas esponjinhas aqui que eu comprei foi recente, tá? olha só elas eu vou pegar uma aqui pra vocês verem melhor nossa dá uma olhada ó ela é assim tá vendo? ó ela tem isso aí tem isso ó gente elas são perfeitas eu só não vou passar no meu rosto porque eu tô cheio de maquiagem porque se não passar aí vem essas e essas assim, ó de coxinha mesmo vem no 12 se não me engano eu não sei não lembro ah, vem 10 vem 10 eu compro de monte assim, gente porque como deixa eu parar esse bando então, gente como eu estava falando pra vocês eu compro de monte assim porque como eu faço post-in challenge eu uso bastante mesmo que eu lave elas tudo e eu já tenho bastante então eu compro pra deixar guardada sabe? e eu também não gosto de comprar sujeito porque só de uma sai muito cara e as esponjinhas vem 10 unidades aqui tá marcando que foi que é 8,99 vamos ver quanto que eu paguei paguei 6 dólares 6 dólares não teve frete essa daqui não teve enfim foi isso no final e não teve frete vamos ver o próximo item que eu vou mostrar pra vocês hum tá o triondas o triondas eu mostrei no vídeo aqui que eu comprei ele mostrei pra vocês mostra aqui que tá tudo embalado né enfim deixa aqui ó tem o triondas tá vendo olha a rosa hum ele foi vamos ver 27,99 vamos ver quanto que eu paguei como eu comprei junto com outras coisas também deu outro preço enfim eu vou colocar aqui vamos ver eu também comprei um esse negócio aqui ó eu não sei o nome dele eu não sei como que eu conheci ó mas ele é assim eu também mostrei aqui no vídeo foi eu comprei até por um vídeo que eu fiz no canal só que eu não gostei de tudo aqui eu falei pra vocês que ele era bom que ele foi aprovado mas não foi não porque ele não enrola no cabelo do jeito que eu gosto eu nem consigo enrolar meu cabelo então gente eles não enrolam meu cabelo tá te enrola no meu cabelo olha como tá bonitinho aí é isso não enrola no meu cabelo é péssimo paguei pra nada vamos ver outra coisa que eu pedi né enfim pouca outras coisas aqui pouca né pouca assim gente eu tô mostrando pra vocês coisas que eu comprei e foi aprovada as coisas que eu comprei e foi reprovada eu nem vou perder meu tempo mostrando pra vocês pra vocês comprar e e também ter né uma como fala uma coisa que nem eu tive enfim eu comprei essa luz aqui ó muita gente gostou ó ela é assim tá vendo a luz de LED ela ela fica várias cores e ela é assim não vou tirar da caixa não mas só pra mostrar pra vocês mesmo ela foi 14,99 ela é 14,99 quanto que eu peguei eu não sei né vamos ver bora ver deixa eu ver aqui tá ela foi 14,99 no total deu 15,93 foi bem baratinho também gente eu amo ela pra fazer challenge é muito bom vocês vão acreditar no que que eu comprei eu comprei esse apontador aqui pra mim ó coisa assim bem rologueira ela entendeu eu comprei esse computador esse computador eu também comprei mas não foi na Amazon não comprei esse apontador aqui tá todo sujo inclusive porque ele foi 2 tá marcando aqui que foi 2,97 mas vamos ver quanto que eu paguei é eu paguei 2,97 foi 2,94 por causa do prete e o que mais que eu falei esqueci ah tá lembrei e eu comprei com pincel também gente porque eu sou a bebida de pincel comprei muito pincel no dedo Deus me perdoe mas eu gasto de dinheiro doidado com pincel tá aqui o pincel aqui tá marcando que foi 17,99 eu acredito que deve ser desse preço mesmo e eu acredito que foi um pouco mais caro porque por conta do imposto e tal não sei quanto que foi foi 20,98 os pincéis que eu comprei gente eu comprei muito pincel só que dessa vez os pincéis que eu comprei foi desse daqui ó desses aqui tá vendo ele vem 5 vem esse ai gente ai gente tem muito pincel não vou achar não vem esse 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 ai não sei onde que tá o resto não mas enfim vem vem mais dois vem mais dois eu vou tentar deixar a foto aqui se eu não conseguir foi isso porque é muito pincel ó e todos esses pincel eu comprei tudo na Amazon também principalmente esse esse rosinha aqui ele vem se eu não me engano ele vem eu estou tentando achar o link desse pincel mas eu não consigo achar não faço nem ideia de onde que tá eu vou tentar procurar aqui e vou ver se eu acho se eu achar eu mostro pra vocês porque eu preciso achar porque eu preciso do link pra mandar pra vocês eu preciso aqui também ó gente tem muito pincel todos os pincéis que tá aqui eu comprei na Amazon todos 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 e também tem os grandes também ó entendeu eu quero que eu preciso aqui também pra testar mas eu testei não enfim eu vou tentar achar aqui pra mim saber qual que é o valor e eu já volto com o valor pra vocês de cada pincel gente eu achei eu achei os pincéis do rosa aqui tá marcando que ele é 11,92 vamos ver quanto que eu paguei nele vamos ver se eu consegui ver também aqui aqui tá falando que foi 6,99 eu paguei 6,99 pincel que chique acho chique ele é todos esses rosinhos assim sabe que tem essa parte ele tá todo sujo gente ignora tem esse negocinho rosa e aí também tem o esses aqui que eu comprei gente sabe o que que me aconteceu quando é pra seguir o rolo desses pincéis o rolo vão dizer o que eles tavam falando que ia chegar num dia e aí não chegou e hoje eu sou mega ansiosa aí eu peguei fui conquistar no coisa da Amazon tipo pegar e chamar e falar olha aconteceu isso, isso aqui isso aqui e o outro aí eles falaram olha eles perderam sua caixa se você quiser você pode cancelar que a gente vai devolver seu dinheiro e você pode fazer o pedido de novo aí eu falei ok pode ser assim e aí eu fiz isso quando chegou chegou em dobro gente chegou duas duas peques de pincel e vem 32 pincéis mais dois de de tic tac eu não sei como que diz aí na cidade de vocês dois de tic tac dois da Lu aqui ó e dois de negocinho de cabelo dois desse daqui e aí eu falei meu Deus o que que eu vou fazer né o que que eu vou fazer tive que ficar com as coisas né gente aí chegou eu dei um pro marmão o tic tac tá tudo aqui tudo misturado e esse daqui eu eu dei alguns pra Thaís e fiquei com alguns agora eu vou contar o preço pra vocês de cada um vou pensar que ele aqui ele é muito barulhento mas eu vou começar com ele que é mais fácil vamos lá aqui tá mostrando quem foi 9,99 agora eu vou ver como ai foi tudo lindo mas é que tá marcando que foi 7,99 7,99 ok agora eu vou pro tic tac né esses daqui gente eles não vieram assim não eu que coloquei dentro dessas traquinhas aqui porque foi onde eu encontrei um espacinho de calma tá marcando que foi 7,99 também vamos ficar brincando com isso e por último mas não menos importante esses daqui só que eu não acho o preço disso mas eu acho que esse daqui eu não comprei na Amazon não deve ter comprado um dóito e eu me enganei achando que eu tinha comprado aqui acho que é enfim os outros pincéis eu não achei né infelizmente eu não achei e não sei os preços enfim me desculpem né me desculpem que eu não achei mas desses daqui desses pincéis aqui ó tem tem no outro vídeo no outro vídeo então é mais de boa e esses daqui gente eu não achei infelizmente eu não achei gente se eu achar eu deixei aqui embaixo especifico pincel tananã pincel tananã e é isso gente se vocês gostaram deixa um like se inscrevam aqui embaixo ativem as notificações pra vocês terem mais vídeos comentem a ideia de vídeo porque eu já tô sem ideia me avisem se vocês estão gostando se vocês não estão gostando que aí eu paro de fazer e é isso um beijo tchau